Josael celulares pessoal e no vídeo de hoje veja a sua situação colaram a tampa do celular com super bond por isso que eu sempre digo não utilize super cola nem na tela e nem na tampa né porque senão acontece isso para fazer uma manutenção nesse aparelho já rasgou ali a antena devido a cola eu estou aqui com um alicate tem um outro vídeo que eu já fiz ali eu tentando remover e estou tendo uma grande dificuldade porque aqui ó o tanto de cola que colocaram cola super bond então não utilize super cola em celular né porque senão você vai passar por essa situação um dia esse aparelho vai passar por alguma manutenção e na hora de abrir você vai ter dificuldade